Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu decidi mostrar pra vocês as minhas maquiagens favoritas do momento. Então nesse vídeo vocês vão ver como eu fiz a minha maquiagem só com os produtos que eu tô mais usando no momento. Em todos os detalhes vocês vão ver tudinho como eu fiz a maquiagem. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esquece de me seguir no Instagram que eu posto muita coisa por lá direto, 24 horas por dia. Então não se esquece. E é isso gente, agora bora pro vídeo. Espero muito que vocês gostem. Bom gente, o primeiro passo, super importante, começa antes da maquiagem, né? O pré-maquiagem, o skincare. Lavando, tonificando, deixando a pele lavada, hidratada, cheirosa, maravilhosa. E antes da maquiagem eu usei esse sérum da Príncipe. Eu sempre gosto de usar um hidratante ou um sérum antes da maquiagem. Esse daqui é o sérum hidratante anti-sinais e eu passei ele em todo o meu rosto. Ele faz parte da minha skincare, mas eu quis, assim, passar antes da maquiagem e mostrar pra vocês. Ele é um sérum muito bom, que deixa a pele bem uniforme, assim, e forma uma película muito gostosa na pele. Então por isso que eu gosto bastante de passar um sérum antes da maquiagem. Além disso, agora, principalmente que tá esse friozinho, também é muito importante você usar um hidratante. O que eu tô usando é esse daqui da Salve, que é o hidratante reparador. Então ele é muito bom e eu passei só em algumas áreas específicas do meu rosto, porque ele é um hidratante bem concentrado, então ele hidrata bastante. Normalmente eu faço esses dois passos de skincare no banheiro. Então quando eu venho pra maquiagem, eu já venho direto pro primer. Mas, como eu fiz esse passo de skincare aqui com vocês na maquiagem, eu deu a louca em mim. Eu esqueci do primer, gente. Todos os santo dias eu passo o primer no meu rosto. E na hora do vídeo eu esqueci de passar o primer. Mas eu vou mostrar pra vocês meus dois primers favoritos da vida, que eu uso todos os dias. O primeiro é esse daqui da Ashti Cosméticos. Que ele é um primer hidratante, ele ajuda a fixar a maquiagem. Ele não é um primer que fecha os poros. Ele é mais hidratante mesmo, eu gosto muito dele por conta da hidratação e por conta da fixação da maquiagem. E o outro primer que também é meu queridinho é esse daqui, que é o BT Blur da Bruna Tavares. Ele é em pastinha, então ele sim tem um acabamento bem fechador de poros. Eu amo ele, ó. Ele é bem pastinha mesmo. E eu não usei esses dois. Mas do nada na maquiagem eu senti uma falta de um primer. Eu falei, hum, tá explicado. Esqueci. Mas faz parte, né? Então agora sim vamos continuar no meu tutorial de... Beleza. De base eu não consegui escolher só uma. Eu peguei três pra mostrar pra vocês as minhas favoritas. A primeira é da Mari Maria Makeup, a Cover Up. A minha cor é a MM4. Ela é uma base que eu tô gostando muito de usar ela nos dias atuais. Enfim, tô gostando muito, tô achando ela muito boa. A segunda base que eu vou mostrar pra vocês é uma base que ela é a minha base favorita da vida. Assim, não é a favorita do momento, porque não é a que eu tô usando mais no momento. Mas sempre que eu uso ela eu fico encantada com a cobertura, com o acabamento, tudo. Que é a Born This Way, da Too Faced. A minha cor é a Pear. E ela é perfeita. Ela fica linda no rosto. Por isso que eu falo que ela é a minha base favorita da vida, assim. Porque ela é muito boa, mas no momento eu tô usando mais Mari Maria Makeup e BT Skin. Essa é a base da Bruna Tavares, que foi a que eu usei no vídeo. A minha cor é a F60. Eu gosto muito dessa base, do acabamento, da cor, da textura, tudo. Ela é uma base bem líquida, então é bem fácil de espalhar. Eu gosto de espalhar com o pincel duo fiber. E eu acho a cobertura dela perfeita, porque ela cobre as imperfeições, sem deixar aquele aspecto muito reboco na pele. Então eu amo essa base, é a que eu mais tô usando no momento, com certeza. Próximo passo da maquiagem é o corretivo. Eu tô usando o da Maybelline Stance Azure Angel Eraser. A minha cor é a 100, que é a Ivory. E é esse daqui, é esse corretivo famoso, que tem essa esponjinha aqui na ponta. Eu sempre usava ele, voltei a usar. Porque ele é um corretivo de média cobertura, ele é leve, eu acho que ele é um corretivo leve, ele não pesa nas olheiras. Eu tô passando bem levinho, pouco também, pouca quantidade, só embaixo do olho e na direção da sobrancelha, pra dar um up, assim, no rosto. E eu tô adorando usar ele, porque como eu falei, ele é levinho, ele tem uma textura leve, só que ele tem uma cobertura. Então eu diria que é uma cobertura média, eu gosto muito, muito desse corretivo. Ultimamente eu não tô passando pó e depois bronzer, blush, papapá. Eu tô fazendo ao contrário. Primeiro eu estou usando bronzer ou contorno, enfim. Esse daqui também é um produto antigo meu, que tá comigo há muito tempo, que é o Wola. É um produto da Benefit, ele é um bronzer e ele tá muito acabando, meu, já maravilhoso. Mas eu sou apaixonada principalmente pela cor desse produto. Ele já deixa um ar super bronzeado e contornado na pele, que eu acho lindo. Eu passei ele com o próprio princelzinho, que já vem. Então, cara, esse produto aqui é maravilhoso. Eu amo, o meu tá no finalzinho, estou chorando, mas tá tudo certo. Próximo produto é um blush. E eu amo esse blush da Tarte. Ele é, assim, bem lindo. A cor dele chama Seduce. E eu gosto desse blush por um fator que talvez seja estranho. Porque normalmente as pessoas gostam de blushes pigmentados, mas eu prefiro blush tipo esse da Tarte, que ele não é tão pigmentado. Eu pego bastante dele, tipo, eu gosto de pegar bastante no pincel e eu passo. Eu gosto de passar várias vezes, até chegar na quantidade que eu gosto. Porque uns blushes que são muito pigmentados, é mais difícil de você... Na verdade, é mais fácil de você errar na mão. Então, pegar um pouquinho já fica pá chinelada na cara. Então, por isso que eu gosto muito desse blush. É um dos meus favoritos. Com certeza, eu uso ele hoje, uso ele sempre. Porque sempre é meu favorito do momento esse blush, confesso. Próximo produto, aí sim, é o pó. Eu tô usando esse pó da Bruna Tavares, que é o BT Power com... Que é o BT Power, pó compacto. A minha cor é a cor banana. E eu gosto muito dele, porque ele é um pó bem fininho. Então, ele ajuda realmente a só selar a maquiagem, só selar a pele. Não deixa um aspecto muito grosso, muito carregado. Por isso que eu tô gostando bastante. Ele deixa um ar bem levinho. Gosto muito dele, por conta disso, principalmente. E, cara, ele cumpre a função dele, que é não danchar a pele oleosa e só. Próximo produto, com certeza, também tá no meu coração. Eu amo. Gente, eu já sou viciada em iluminador. Esse daqui da Benefit, o Kuki, ele é a oitava maravilha do mundo. Ele tem uma cor linda. Eu gosto de passar ele bem em cima da bochecha e na pontinha do nariz. Eu amo iluminador na pontinha do nariz. É meu vício, eu acho lindo. E esse iluminador, eu acho ele top. Sempre falo dele, porque ele não é muito conhecido. Ele vende na Sephora e ele não é muito conhecido. Não escuto muitas pessoas falarem dele. E ele é o melhor iluminador que eu já testei na minha vida. Eu amo esse produto Kuki Benefit. Perfeito, perfeito. Esse brilho é lindíssimo. Terminamos a pele, agora vamos para o olho. A paletinha que sempre tá comigo, sempre tá na minha necessaire, em viagens, enfim, na bolsa, tudo. Essa daqui da Urban Decay, que ela é a Naked. E ela tem tonzinhos alaranjados, ó. Tem rosas, alaranjados. Eu acho lindos tonzinhos. E acho muito prático, sabe? Tipo, esses tons são muito funcionais. Com qualquer maquiagem você consegue usar um desses tons. Dá pra fazer olho pra noite, olho pro dia. Então, eu acho essa paleta muito incrível. Ela é pequenininha, então cabe em qualquer lugar. Gosto bastante dela também. Uso muito no momento. É a minha favorita também. Outra paleta que eu estou gostando muito. Confesso que eu não tô usando tanto, tanto, tanto ela. Mas eu tinha que mostrar ela pra vocês. Que é a Special Day da Mariana Saad. Ela é uma paleta perfeita. Por quê? Porque os tons dela são simplesmente incríveis. Dá pra você fazer cada olho maravilhoso com ela. Eu acho que é a mesma pegada da outra. Tem tons neutros. Então, você consegue fazer olhos tanto mais elaborados, quanto mais neutros e maravilhosos. Essas sombras de glitter, gente, é tudo. Eu usei só a sombra Yours, que é um brilhinho, pra colocar no cantinho interno do olho. Porque eu achei que... Acho que... Brilhinho interno do olho dá um toque maravilhoso. Adoro. Então, por isso que eu usei essa paleta de sombra. Mas se vocês quiserem, eu trago um vídeo pro canal só usando essa paleta. Uma maquiagem completa com essa paleta, porque ela é maravilhosa. Última coisa dos olhos é o rímel. O rímel que eu usei, que é o que eu mais tô usando, que tá deixando meus cílios maravilhosos, é esse rímel aqui da Kat Von D. O nome dele é Go Big or Go Home. Ele tem o... As cerdas dele é bem, tipo, grande assim, ó, grossona. Ele é maravilhoso. Tô gostando muito desse rímel. É... Eu tenho ele faz pouco tempo e eu já tô, tipo, gostando muito. Real, já tá deixando meus cílios maravilhosos. Sério, vários pontos pra esse rímel, porque ele é tudo. Também vem de Nocephora. Maravilhoso. Agora vamos para a boca. Confesso que esse lip tint é o melhor lip tint que eu já usei na minha vida, da Ruby Rose. Por quê? Ele não é um lip tint líquido. Sabe aqueles lip tints que é bem líquido na boca? Quando você passa, ele até escorre. Eu não gosto de lip tint assim. E esse lip tint, ele é um bem cremosinho. Por isso que eu gosto bastante. A cor fica linda. A cor do meu é o Cranberry Juice. Mas, juro, gente, esse lip tint é o melhor. Pra finalizar, um produto que sempre me perguntam lá no Insta. Qual é o meu gloss que eu uso? E o gloss que eu uso é esse daqui, da Quem Disse Berenice, ó. Ó, tô falando aqui pra vocês. Ineditamente, a todo o Brasil, o gloss que eu uso, que todo mundo me pergunta. E é Quem Disse Berenice. Esse gloss chama Gloss Super Brilho Labial. Eu não sei se ele tem cor. Eu não achei, pelo menos. Esse gloss aqui, ó. Ele tem umas partículas de brilho lindas. E eu gosto muito dele porque, além de ele ser muito bonito nos lábios, em cima do lip tint, ele fica lindo. O brilho dele é lindo. E ele não é aquele gloss que fica super peguento. Sabe que cabelo voa, encosta e fica todo sujo, melecado? Ele é peguentinho, mas não é tanto nesse nível que eu falei. Por isso que eu gosto bastante meu gloss. Que eu mais estou usando no momento. Amo esse produtinho. Sempre também trabalhando na bolsa, nesse ser, tudo. E, assim, ficou a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de maquiagem, de qualquer coisa, comenta aqui que eu trago pra vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E é isso. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos. E me seguir lá no Instagram. Beijão. Tchau.